Olá, seja bem-vindo ao meu canal e eu sou Sabina Brito do blog conquistaremcasa.com.br Como você já leu a descrição desse vídeo, eu vou estar trazendo uma ferramenta muito, muito top, simples de usar. Através dela você pode gravar a tela do seu computador, você pode baixar música pelo YouTube, você pode baixar vídeo pelo YouTube, você pode baixar vídeo, qualquer coisa que seja através do Facebook, só através de uma única ferramenta e o melhor você vai poder gravar a tela do seu computador para fazer os seus vídeos, os seus tutoriais, os seus vídeos revistas sem aparecer que se você só usa a sua voz. Essa é a melhor ferramenta gratuita para você e leve, leve. Agora eu já vou te dizendo, fica aqui até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu vou te mostrar uma dica top, que eu tenho certeza que você tem no seu computador, mas você não tem nem ideia para que serve o que é e como usa, pode fazer para você que quer criar slide, vídeo, tudo isso sem aparecer. E você tem no seu computador, pode ter certeza e eu vou te dar essa dica hoje e te mostrar como usar ela, tá bom? Agora eu já te peço que você se inscreva no canal, comenta, deixa o seu like, sim, deixa o like, comenta que tipo de vídeo que você quer que eu faça para você, o que você achou desse vídeo e me explica aí, se você tem dificuldade de gravar vídeo, se você é tímido para gravar vídeo, será que você é? Então coloca aí nos comentários que essa dica que eu vou trazer é muito boa, tá bom? Então inscreve no canal, não te cobro nada, só inscreve aqui nesse botão vermelho e sem demora, bora agora para a tela do meu computador. Estou aqui na tela do meu computador, como vocês estão vendo, já estou gravando aqui a tela do meu computador com esse programinha, muito simples de usar, fácil, fácil, mesmo que seu computador seja simples assim como o meu, você pode usar essa ferramenta tranquilo, tá bom? E como é? O nome desse programa é a TubeCash, vai estar aqui na descrição do vídeo, lembra que vocês estão vendo, já estou aqui. O programa está aberto, que está gravando a tela do computador, então como é que ele se chama? Esse programa, dessa mãozinha aqui, se chama a TubeCash, a TubeCash, exatamente. Quando você clica em baixar, você vai clicar em instalar, instalar, eu não vou instalar porque já está instalado no meu computador, senão não vai aceitar. Aí essa aqui é a TubeCash, para você começar a gravar, você clica em a Tube, aí ele vai aparecer essa aba aqui para você. Sempre que você abrir ele, ele vai pedir para você atualizar, ele diz, tem atualizações disponíveis, sempre clique em não, nunca atualize esse programa, tá bom? Então eu vou fechar aqui, e como é que eu gravei, você não precisa fazer nada com ele, só baixou, instalou, abriu, vai aparecer dessa forma que eu mostrei para você. Onde tem aqui, ó, download, é para você copiar o link do YouTube, por exemplo, e colar aqui, e vai escolher, e dá em clicar em baixar. Se você quiser baixar alguma coisa do YouTube, você copia a URL do YouTube, coloca aqui, e clica em baixar. Automaticamente ele vai para a pasta de download. Eu não vou fazer isso, porque como eu estou gravando a tela do computador, então vai ficar pesado. E meu computador, ele não é um computador bom, é um computador fraco, então não vai ficar legal. E é que você grava a tela do seu computador, é aqui, Stream Record. Pronto, é aqui, ó, essa tela aqui, é onde você grava a tela do computador. Onde tem microfone do dispositivo, então você deixa aqui, não mexe em nada. Deixa do jeito, aquece a caixa aqui. É onde tem isso aqui também, volume principal, deixa, não mexe em nada. E clica em iniciar. Clicou em iniciar? Pronto, ele já está gravando, aqui, ó. Já está gravando a tela do computador, como vocês estão vendo. Pronto, vai começar, pronto. Um, dois, iniciou, já está gravando. Quer saber como parar? Aí quer salvar, você clica em parar. Pronto, parou. Aí eu vou ver como é que está agora a reprodução, ó. Vai reproduzir essa imagem que eu acabei de gravar. Bom. Aí, ó. Tá vendo? E é assim que funciona. Gravou, não gravei muito, porque realmente, para não ficar pesado. Eu estou, como eu estou gravando aqui, na tela do meu computador. Aí, onde é que fica salvo? Você vem aqui, ó. No Windows, essa caixinha. Se o seu for Windows 7, você clica aqui, na caixinha. Aí vem, clica em qualquer pasta dessa aqui. Vamos lá. Imagem, só para ir na pasta certa. Imagem, e vem em vídeos. Aqui, ó. Em vídeos. Ele vai estar aqui, ó. Todos os... Ele fica salvo nas suas pastas de vídeos. Aí, aqui, só você editar. Ele é ótimo, ótimo para você usar para fazer vídeos, revistas. Lendo a partir de um artigo. Lendo a partir de um slide. Você usa a sua criatividade. Bom, eu quero te pedir uma coisa, que você deixa o like, comenta aí, tá bom? Não esquece de inscrever no canal. E aproveita e conhece o meu blog. Tem vários, vários conteúdos muito, muito top aqui que eu estou colocando. Tem artigos toda semana. Toda semana tem artigos no meu blog, tá bom? Inclusive, tem uma loja também dentro do meu blog, onde tem aqui as melhores ofertas aqui para você. Só você clicar e você vai ver qual é a loja, conhecer a loja. Tem muitos produtos super, com super, super promoções. Então, sem mais demora, como é que você vai baixar esse aplicativo? O link vai estar na descrição deste vídeo. O link de você baixar está na descrição deste vídeo. Você vai clicar no link que eu vou deixar e vai colocar, baixar. Automaticamente ele baixa. Ó, automaticamente ele vai baixar. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Automaticamente eu vou clicar em baixar. Ele vai aguardar, tá? Baixando. Pronto, iniciar download. Você clica em iniciar download. Vai aparecer, informa aqui, tem um problema com o download, mas esqueça que isso aí é do site mesmo. Ele é totalmente gratuito, você pode usar sem medo. Não tem problema nem um, nenhum. Pronto. Coloca aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo, né? Qual tipo de vídeo que vocês querem que eu faça, que aí eu tô aqui pra ajudar a melhor forma possível com vocês. Tá bom? E aí ele vai, você baixa. Quando baixar o aplicativo, você vai na pasta de download. Clica. Você vai lá na sua pasta onde é em download. Procura pelo aplicativo, bota em download, ó. Procura pelo aplicativo, fica aqui, ó. Baixa aqui, a TubeCache. Clica em cima dele. Dá dois cliques. Bem rápido com o mouse. Tec, tec, tec. Dois cliques. Vai pedir pra executar. Aí você executa. Executa. Quando você executar e finalizar, ele vai abrir. Aqui, ó. Um atalho. Ele abre um atalho. Quando abrir o atalho, você só clicar, feito eu mostrei, e começar a gravar. Pra gravar, eu já expliquei a você como é que funciona. Você abre aqui. Abre a pasta. Pra gravar, vai aparecer essa pasta aqui pra você. Aí você clica em Screen Record. E começar a usar. Feito, eu tô aqui gravando a tela do meu computador. Você pode fazer um slide, tipo, um exemplo. Um slide, você falando, um vídeo review. Curso YouTube Money. Pronto, vou dar um exemplo. Gravando a tela e só a sua voz. Curso YouTube Money, vale a pena mesmo? Você vai lendo, ó. Vai lendo um artigo. Você quer começar a ganhar dinheiro pelo YouTube sem precisar investir e sem precisar aparecer? E mesmo assim, faturar alto? Olha que legal. Inacreditável você trabalhar dentro da plataforma YouTube sem precisar aparecer assim como eu tô falando com você. E aí você vai usando sua criatividade, tá bom? Então, lembra que eu falei pra você que no final do vídeo eu ia te dar, mostrar uma dica ouro muito valiosa pra você que eu tenho certeza que você tem no seu computador e não sabe usar nem como. Então, é dessa forma que eu gravo os meus vídeos e vai estar aqui na descrição do vídeo esse link pra você baixar. Na verdade, eu já usei vários, vários programas de Screencast de gravar tela do computador. Mas nenhum que eu achei é tão bom quanto esse. Agora, sabe como é que você vai simplesmente criar, pegar fotos, texto, artigo com apenas um print da tela do seu computador? Não sabe? Então, ó. Vou te mostrar aqui. Tá vendo esse meu site aqui, ó? Esse... Aqui é o meu site, como vocês estão vendo, ó. Isso aqui, essas imagens. É tudo... Eu não dei download, eu não baixei. Eu apenas tirei print com a tela do meu computador. E qual é essa ferramenta que você tem aí no seu computador e não sabe usar? É a ferramenta de captura. Exatamente, ferramenta de captura. Se ela não estiver aparecendo pra você aí, aqui, feito o dado no meu, você coloca aqui no mecanismo de pesquisa, bota ferramenta de captura e dá um enter. Automaticamente, ela vai aparecer pra você, ó. Apareceu. Quando apareceu, dessa forma, a tela vai ficar meio acinzentada. Aí, sabe como é que você tira o print da tela do seu computador? Você clica na onde você quer. Tem apareceu essa cruz aqui, esse formato de cruz. Você segura, clica em cima, segura e sai puxando com o mouse, ó. Puxa com o mouse, hein? E, ó, pronto. Aqui, ó. Tirei o print de qualquer imagem que esteja no meu computador. E pra salvar, muito fácil, eu clico aqui em salvar. Aí, vai ficar lá no bloco de nota salvo. Pronto, ó. Salvar. Pronto, eu vou fechar aqui. Não é muito boa essa dica? E vou aqui, ó. Imagem. E ela vai estar salva aqui no meu computador. Você pode tirar... Olha, a dica que eu vou te dar é o seguinte. Você pega um artigo, escolhe um artigo legal sobre o que você vai falar. Se for sobre o vídeo review, eu não sei. Você é quem sabe sua criatividade. Então, o que é que você faz? Então, simplesmente, escolhe o artigo e vai tirando o print. Ou do artigo já pronto com os textos e vai só depois narrar. Ou vai tirar o print das imagens e depois monta no slide, monta em algum outro. Aí você usa. Como é que você pode fazer? No Word. Como você quer. E só vai montando as fotos. Ela aqui, ó. Tirei o print da tela do computador com a ferramenta que eu já tenho no próprio computador. Sem precisar em clicar, baixar, download. Não. E vem com nome e tudo. Então, é ótimo. Eu só faço... É... Narrar, ó. João Pedro é um nômade digital. João Pedro não é esse aqui. É um outro rapaz que tava na foto de cima. Que trabalha com canais. Ele é muito renomeado no mercado de afiliado. É um dos caras mais top no mercado de afiliado. Então, isso aqui foi sobre o curso YouTube Money. Que ele também tem lá uma aula... Uma aula... Uma não. Algumas aulas exclusivas dentro do curso YouTube Money. Onde você vai aprender várias coisas. Inclusive, o Tio Sava também fala lá. Tem várias aulas dentro do curso YouTube Money como bônus do Tio Sava. Essa aula do Tio Sava é muito. É copywriting. Muito boa. Então, se você também não conhece já o curso YouTube Money. Eu já te convido a clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E conhecer o curso YouTube Money. O curso YouTube Money é uma estratégia. É um curso onde você vai aprender toda a estratégia de ganhar dinheiro. Através do YouTube. Mesmo sem precisar aparecer. Viu? Tem várias formas de você ganhar dinheiro no YouTube. Sem precisar aparecer. Ou aparecendo. Fica a seu critério. Você vai aprender várias técnicas de SEO. De ranqueamento. Estratégia de Blackhead. Muita, muita coisa. Como você pode ganhar dinheiro com o Instagram. Olha, dentro do curso YouTube Money. É um curso top. Então, se você quiser aprender e trabalhar com o YouTube. Está no primeiro link na descrição. Então, gente. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Desse vídeo. Está um toroque. Está chovendo muito. Não sei se você dá para ouvir aqui no áudio. E é bom. Como eu moro no Nordeste. Então, chuva para o Nordeste é outro. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou. Não esquece. Por tudo. Ajuda o canal a crescer. Clica aí no botão vermelho. No nome inscrever. E também aperta no sininho das notificações. Porque eu coloco vídeo toda semana. Para toda vez que eu colocar um vídeo novo. Você ser notificado. Tá bom. Então, a ferramenta que eu falei para você. Vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser conhecer o curso YouTube Mone. Também está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link. Então, fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.